Música Bom, chegando, chegando aqui, mano Deixa eu guardar meu carro aqui embaixo, né Deixa meu carro aqui, cara Tranquilidade, é bem aqui em cima Eles mandaram a localização Só não sei como é que chega lá, eu nunca vi nesse local Aqui não É por aqui, aqui tem escada, ele falou que é apartamento 4 Agora eu tenho que achar a entrada Desse apartamento Cara, os caras moram aqui, mano Tá doido, mano Eu acho que é aqui a entrada, hein Deixa eu ver aqui, cadê, cadê, cadê Tem alguma coisa aqui pra subir Alguma coisa pra subir Ué, mano, onde que é, mano Porra, eu tô aqui embaixo do prédio, deixa eu ver Eu tô aqui na entrada Agora, onde que é, mano Onde que é a porta desse prédio Que eu não faço ideia, velho Aqui, aqui, aqui Volta Volta, eu aqui atrás, demônio Cadê tu, cadê tu Aqui, aqui Aqui, porcaria Volta, desgrama Ah, me viu, me viu, me viu Aqui Impossível Que não me viu ainda, velho Impossível Ah, agora viu, velho Tá louco, irmão Alô Meu Deus, não viu Ah, não Aí tá cego, mano Aí tá cego Olha pra cá do caramba Aqui, alô Entra aí, irmão Que isso, irmão Você quase me atropela, irmão Que isso Deixei meu carro longe Deixei meu carro longe Não sabia Tranquilo, tranquilo 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 Bela apartamento, irmão Ih, man Tens o local de la Fark, irmão Entenda, entenda Tudo bem, né Apartamento 4 Vamos embora, né, mano Onde que é Aqui dentro Caralho, tem que subir elevador, velho Vamos lá Pronto Chegamos aqui Tudo bem, irmão É, se chamar na hora errada, mano Provavelmente eles vão querer Comprar a fazenda Mas já tá vendida Deram mole, velho Deram mole Ficaram escondidos pra caralho, mano Aí já era, tio Sente-se à vontade, irmão Tudo bem, irmão Buenas tardes, irmão Buenas tardes, irmão Buenas tardes Tranquilo Buenas tardes, grande Que bom Como estás, irmão Estou bem, irmão Estes tedes estão sumidos, irmão Quanto tempo? Quanto tempo, manito Sim, irmão Fui Fui no país, irmão Há cinco vezes Não achei um de vocês lá, irmão Direto pra lá Estavam em uma missão E muito difícil Entendo, entendo, irmão Tendo que atualizar um pouco Estes, irmão Que aconteceu algumas coisinhas Durante que você estava fora O que aconteceu, irmão? Então, irmão A minha intenção Era o seguinte Estes sabem que a fazenda Não estava dando muito grana Não estava muito lucrativa Por causa de caminhão Então, a minha ideia inicial Era tentar vender Para os tedes A fazenda Só que não achassem Ninguém lá, irmão Fui nas cinco vezes Não acham um Aí, consegui Achar outro comprador E consegui Consegui vender, irmão Para poder investir Em outras coisas Aqui na cidade Entender? Irmão, eu entendo Mas Os tedes vendeu bem, irmão Na fazenda Muito dinheiro Como que foi? Não foi o que eu queria, né, irmão Um shake Um shake apareceu Me oferecendo Uma grana muito alta Só que eu falei Para ele esperar um pouquinho E o rapaz sumiu, irmão Aí, outro cara Veio com a Metade do valor Do cara E Eu não pude deixar para lá, irmão Tive que vender Entendo, irmão Dinheiro Não pode deixar Ir embora, irmão Sim, sim Mas tem na coisa, irmão Tem na coisita Lá Lá coisa que quero investir Também tem Vai envolver Tu país, irmão Nós temos que Hablar um pouquinho Mais sobre isso Entender? Entender, irmão Eu entendo O que é que você está aí A querer investir, irmão? Então, irmão No momento Eu não posso estar Hablando Isso porque Falta algumas coisinhas Para assinar, né Para estar dando tudo certo Mas É algo muito grande E vai também Envolver Tu país Para estar Fazendo isso, irmão Aí vamos ter que Conversar um pouquinho Sobre aquela parceria Novamente Certo, certo Justamente Mas Temos outras propostas Para você, irmão E Marichal Quer justamente Hablar sobre isso Pode falar, irmão Estou a todo ouvido Irmão, como você sabe Esses dias que eu estava fora Estavam em Umas missões Para tentar expandir meus negócios Irmão Os três me entendem, né Sim, esses dias Até vi os tedes, irmão Lá aquele dia Entende? Lá na praia Viu os tedes Você passou na granita Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo de Eu fiquei sabendo De teu evento, irmão Tive que ir lá Sim, sim Como vocês podem ver, irmão Vem cá, por favor Vamos dar uma olhada aqui, irmão Cara, o cara tem um mapa Irmão, isso que eu vou mostrar a vocês, irmão É É verdadeiramente muito confidencial, irmão Eu estou a mostrar a vocês Porque Espero que Temos uma parceria muito boa, irmão Entende Vocês estão a ver, irmão Estes pontos vermelhos no mapa, irmão A maqueta Irmão, esses pontos são Os pontos de influência, irmão De La Farca no Brasil, irmão Como vocês sabem Eu tive que me afastar um pouco, irmão Para tentar expandir meus negócios, irmão Entendo, entendo Irmão Eu tive uns problemas, irmão Com meus veículos, irmão Eu queria Fazer uma proposta com os tênis Eu fiquei Eu fiquei, não, irmão Eu sei que os tênis são um mecânico Muito bom E queria, irmão Saber se Os tênis sabem mexer com blindagem, irmão Blindagem, irmão Olha Eu nunca mexi com blindagem, irmão Mas posso aprender Tendo as pessoas que também Que trabalham para mim Mas blindagem Nunca mexi muito com isso, irmão Tô ia falar, irmão De blindagem forte, irmão Eu quero uma blindagem muito forte Então, irmão Então, irmão Você sabe que meus carros são blindados? Você sabe que meus carros são blindados, irmão Porém, eu quero aumentar a blindagem Me carros aguentam fuzis, irmão Entendi Irmão, eu quero dizer o seguinte, Tony, irmão Sabemos que vocês trabalham muito bem com a parte mecânica Certo? E assim, se tem algum funcionário com vocês Isso pode ficar por aqui, certo? Não, sim, sim, irmão Somente o seu serviço, certo? Mas, tipo, temos um veículo que podemos disponibilizar para vocês Porque não estamos a fim de contratar nenhum outro proveedor, irmão Queremos fechar algum negócio com quem realmente já passaram confiança para nós Então, podemos disponibilizar um modelo do nosso veículo E você faria um teste, estudava a questão da blindagem E tentaria fazer esse serviço para nós Compreende? Aí, eu teria que ver o veículo como é, irmão Para poder estar verificando, entende? Sim, sim, tranquilo Esse é o intuito, irmão Queremos que vocês vejam a visualizar o nosso veículo Pelo que eu entendi, irmão Vocês querem que eu dê uma reforçada nesse carro Para poder vigiar os pontos e informações, correto? Na verdade, irmão É uma atualização da blindagem Ah, sim Os nossos caros já existem a tiro do fuzil que está aqui a segurar E nós queremos uma atualização Porque nós vamos para uma outra missão muito difícil, irmão Então, precisa aguentar um pouco mais de tiro, irmão Você me compreende? Sim, irmão Olha, eu posso estar fazendo isso para vocês, irmão Entendo Entendo, entendo Ah, então Aí eu tenho que ver o carro, entendeu, irmão? Aí vendo o carro, eu posso falar para você Não sei se... mais ou menos como é que vai ficar o carro, entendo Enquanto isso, eu vou ter que... Eu tenho que dar uma estudada muito rápido sobre isso Perguntar um pouco por aí sobre blindagem Não vou falar nada do assunto, né Mas... Vamos fazer isso aí, irmão É porque, como eu falei para você, eu nunca trabalhei muito, muito com blindagem Mas já fiz algumas, não muitas Mas você acha que você consegue, sim, irmão? Ah, quase certeza que sim, irmão Nunca deixei um trabalho sem ser feito, né, irmão? Irmão, os três podem levar, irmão O tempo que os três quiserem, irmão Eu só quero um serviço muito bem feito, irmão Tudo bem, irmão Eu não quero que haja falhas, irmão Tudo bem, irmão Tranquilo Só me passa o carro Que eu vou dar uma estudada muito bem nela Para ficar bonito para vocês Para ficar seguro, né, principalmente A aparência não tem muito... Não precisa ser muito bonito, né O que importa é a segurança, né? Sim, irmão Sim, irmão Temos uma grande necessidade com esse projeto, certo? Porque acabamos perdendo alguns irmãos Nas administrições passadas E não queremos mais poder ver esse risco novamente Entendo Então, queremos dar muita prioridade e muita atenção A este projeto Porque teremos outras missões mais à frente E precisamos muito desses veículos bem equipados E estamos depositando total confiança em seus trabalhos Entendo Só uma última... A última pergunta São apenas um carro, irmão Um carro ou tem mais? Não, irmão Não, irmão Na verdade Precisamos que vocês vejam o primeiro veículo Sim, sim E se tiver condições de fazer para os demais veículos Queremos fechar um contrato com vocês Com vocês Para que vocês possam estar fazendo sempre esses trabalhos para nós Entendo Melhor ainda, irmão Como queremos muita privacidade também, irmão Fica melhor, né? Mais privado A mesma oficina que vai poder mexer Vou dar uma estudada no veículo E aí eu já falo para vocês como vai ficar o veículo Tudo bem, irmão Sim, irmão Tranquilo Marcaremos uma visita na Colômbia Para poder mostrar para vocês o material E ver se vocês estão de acordo com o material Tudo bem, irmão E o material vai ser necessário Para que nós consigamos buscar os outros materiais, irmão Tudo bem, irmão Se vocês têm meu número É só entrar em contato Que eu já vou direto para o seu país, irmão Muito obrigado É uma bela maquete, irmão Muito bem detalhada, irmão Parece minha fazenda aqui, irmão Lá do lado, parece aquela fazenda que era minha, irmão Sim, bonito Rapaz Bela, bela, bela maquete, irmão Mas que tem muitos detalhes, irmão Sim, sim, sim É muito importante Então vou lá, irmão Você conhece esse muro, irmão? Sim, sim Eu conheço sim, irmão Lá onde pulei de paraquedas uma vez, irmão Sim, é um belo muro, irmão Sim, é um belo muro, irmão Aprendi muito lá, irmão Um belo, belo lugar para pular de paraquedas Irmão Irmão Reconhece esse relógio, irmão? Que está ali no meu bolso? Ah, sim, eu reconheço esse dinheiro, irmão Comprei na loja lá embaixo, irmão Luxúria Tem uma loja lá de relógio, assim Belo relógio, irmão Muito bem, irmão Obrigado pelo regalo Muitas graças Nada, irmão Nada, irmão Eu vou lá, irmão Eu tenho que dar uma polida naquele carro ali Que um desgramado Deixa eu falar Para falar Um desgramado batendo no meu carro ali O que acha de eu usar o uno, irmão Daquele que Daquele verdinho, irmão O que acha? Qual o verdinho? Aquela, irmão Lá Lá que faz esquecer tudo Ah, sim, irmão Olha o que é isso, irmão Eu não posso fazer isso ainda agora, irmão Deixa para quando eu for em teu país, irmão Para esquecer Em teu país, lá A gente vê essa parada, irmão É que por aqui eu tenho que fazer Algumas coisitas ainda Não posso esquecer, senão pode dar ruim Antes de você acompanhar o tolhão Eu vou olhar a câmera de segurança Se está em teu aqui Sim, sim Por favor Irmão Eu espero que Os laços entre a gente, irmão Só fortaleçam Sim, irmão Vai fortalecer ainda mais, irmão Muito, muito Deixa eu ver E espero que A conversa que tivemos aqui Não saia por aí, irmão Eu espero isso muito Tranquilo, tranquilo, irmão Ninguém vai saber dessa conversa Vai ficar tranquilo Está tudo ok, irmão Tudo ok? Então vamos embora lá Boa tarde para os teias dele, irmão Até mais Graças Boa tarde, irmão Vamos embora, vamos embora, guys Aí, ó Foi uma conversa boa Foi uma conversinha boa, tá ligado? Gostei A gente vai fazer o quê? A gente vai cuidar dos carros dos caras, mano Os caras que blindam os carros deles, velho Top, hein, mano Caralho, achei que eles iam achar ruim, mano Que eu tinha vendido a fazer Mas deu bom, deu bom Tá tranquilo, velho Deixa eu ir com ele ali Que ele vai me levar A gente tá com o carro Tranquilo, tranquilo Primeira vez que eu vou dirigir No Bugatti, irmão Belo carro Bela, belo carro Nossa Nem dá ré o ser, mano Quero botão para dar ré, mano Ihhh Ah, irmão Aperta um botão aí, irmão Exatamente Vou tirar ele Tira ele aí Que, né É muita tecnologia Caralho O carro ficou agarrado, velho No chão ali Não saía, não Aí, o cara saiu ali Acho que agora dá certo Pode vir, irmão Acho que agora sim É que acho que tinha que sentir o dono ali, né Sim, sim Vai pensar que era boa, irmão É zona de segurança, sim, irmão Exatamente, irmão Entenda, entenda É zona de segurança, muito boa Ih, estão lavando aqui, irmão Tem algum problema da encostada? Pode ir, pode ir, irmão Não pode ir, pode ir Está tranquilo Meu carro estava aqui embaixo, irmão Deixei lá a garagem Do outro lado da rua Caralho, bugatti desse cara, mano Mas e lá fazendo, irmão Vai sentir falta, sim É, irmão Era um lugar muito bom, irmão Mas Nós somos investidores, né, irmão Os telas também é Os todos sabem Quando não dá prejuízo A gente Exatamente Temos que desfazer Para Para fazer mais Mas pode ficar tranquilo É que Não foi à toa, né Agora onde? Ah, eu deixei na parte de trás Calma aí Aproveitar que não tem ninguém olhando É que tem uns policiais Aqui que ficam mocados Tá ligado, irmão Sim Só tinha a função de De mutar nos ombres Sim, sim Aí, irmão Boa Bênastada, irmão Até vou esperar o contato de você, irmão Para dar uma olhada naquele carro Tranquilo Sempre essa no prazer, Eruno Boa tarde Boa, boa, guys Aí sim, hein Caraca, mano Agora A gente tem que blindar o carro dos caras, mano Blindar o carro dos caras, hein Terça-feirazinha hoje, hein Hoje, terça-feira A gente vai ter que blindar o carro dos caras, tio Gostei, mano Os caras vão aprontar alguma, tá ligado Alguma eles vão aprontar, mano Então, como eles estão querendo, né Que eu faça a blindagem dos carros Eu vou ter que fazer tudo lá na casa deles, lá, mano Lá na Colômbia Vou blindar tudo Mano, eu tava com cagaço Porque eu achei que eles iam ficar putos Que eu vendia a fazenda, tá ligado Mais ou menos Só que eu meti aquela que eu fui umas 5 vezes lá na fazenda deles Eu acho que eu fui umas 2 só, mano Tá ligado? Mas a intenção era vender pra eles mesmo, mano Só que, porra, os caras não estavam lá, mano Tive que vender, senão ia ficar sem, né, velho Então tá aí, velho Vocês estão vendo? É RP, mano Acontece essas paradas do nada, tio Agora a gente vai ter que cuidar do carro dos caras lá Eu não sei o que eles vão fazer, mano O que vocês acham? Alguma coisa vai rolar, tio Alguma coisa grande vai rolar Porque eu vou ter que blindar os carros tudo lá dos caras, velho Lá no país deles, mano Então, deixa aí o que vocês acham, mano Deixa eu chegar ali E guardar esse carro, velho Porra, tem uma batidinha de lado ali, mano Só que eu não tenho mais a oficina, né Eu acho que não vai ter mecânico aí Pra dar uma olhada Será que vai, velho? Deixa eu ver aqui se tem mecânico Vou chamar ali, ó Tá vendo uma aglomerada de pessoas ali? Vou deixar meu carro parado ali Ixi, tem um cara de cueca ali, mano Os caras de cueca ali, tio Vou ligar pro mecânico aqui pra ele dar uma olhada no carro Calma aí, telefone Cadê? Cadê? Mostra a Sandy King pra mim De boa, de boa Tá chegando aí Vamos ver É, tá chegando Aceitou, aceitou Agora vamos esperar, né, mano Deixa os caras ali Ah, meu carrinho Pra quem não viu ontem, velho Ontem A mulher bateu no meu carro Bateu no meu carro ali Ó o que aconteceu, velho Aí é osso, né, guys Aí é osso, hein A moça ali bateu no meu carro bonito A moça não Foi um cara Nossa, que loucura Eu lembro que a gente até brigou, velho E que não é pra vocês fazerem isso na vida real Mas Cadê o mecânico, mano? Tô esperando a porcaria do mecânico aqui, tio Opa, você, irmão? Então, dá uma olhadinha aqui, irmão Sando que ganha as 300 mil, aí Rapaz, ele bateu aqui, ó Rapaz, ele bateu aqui, ó Rapaz, ele bateu ali, ó Rapaz, ele bateu ali, ó No carro ali Quer saber se você consegue dar uma consertada aí Se eu conseguir vender esse daqui Eu vou comprar essa hangover aí, mano Quanto é que vai ficar mais ou menos isso aí? Ó, tô vendendo passatinho também, ó Vou pegar o passatinho pra vocês aqui Ô, mãe, quanto quiser Eu já tava ali do lado Ah, é contido, mano Tá fazendo caridade Eu vou recusar, irmão Não posso gastar dinheiro mesmo? É isso aí, tiozão Faz de graça mesmo Tá tranquilo Não vou falar nada 200 mil Ixi 235 235 Essa aí que cê tem Dá uma ligadinha no motor ali Pra ver se ela vai funcionar É ali É uma outra que é É que ele tem que entrar no carro, cara Você tem que fazer isso, né? 200 mil Aê, funcionou, funcionou Boa, boa Aê, cima Valeu aí, mano É o que é isso aí? É Black Friday? Aquelas paradas promoção? De graça? Se eu conseguir vender o meu Jaguar aqui Eu compro Ah, tranquilo, então, mano Muito obrigado aí, mano Valeu, hein O cara ajudou aí, né, mano O cara Fazer o que, né? Eu não vou reclamar, né? O cara fez a parada de graça, né, tio? A gente não pode gastar dinheiro, não Então é o seguinte, guys Vou ficar com o vídeo por aqui O vídeozinho tá ficando pequeno, né, mano Mas é porque cês tão ligado, né, tio? Tá ficando pequeno, mas vai ficar grande depois, irmão Cês entenderam essa? Cês não entenderam, né? Fazer o que, né, tio? Cês não entenderam, um dia cês vão entender Um dia fica grande, eu vou ficar pequeno, velho Então é isso aí Espero que cês tenham gostado do vídeo Foi uma conversinha boa ali Que a gente teve com os caras, tá ligado? Tivemos uma conversinha boa, mano Vamos ver o que vai rolar isso aí, hein? Gostei, gostei, mano Alguma coisa vai acontecer ali Naquela... Naquela... Blindagem dos caras, hein, mano Só que eu vou ter que dar uma consultada Pra ver como é que blinda os carros, mano Que eu não faço ideia, tá ligado? Não faço ideia como é que faz a blindagem dos carros, velho Então... Deixa aquele like Quem é esse cara aí, mano? Esse cara tá querendo falar o quê, tio? Fala aí, irmão Boa tarde Boa tarde Eu vi que cê tá pegando caminhão ali Caminhão? Tem caminhão pra eu prestar aí, pra alugar? Tem um caminhão não, irmão Tem um caminhão ali na vaga Tem não? Tem não, tem não Tem alguém aí que tem um caminhãozinho, hein? Rapaz, eu não sei não, irmão Ainda mais emprestar, né, mano Os caras aqui alugam, que eu saiba É, alugar, alugar, alugar Então, eu não sei, não sei, mano Tem que ver aí com os caras Olha lá Acabou de chegar uma mensagem aqui no meu celular aqui, ó Os caras tá falando aqui, mano Chegou no meu aqui também, Douto Exatamente, dá uma olhadinha aí, mano Acho que eu não sei Tá triste a situação aqui Tem que vender tudo meus carros Quer comprar algum aí? Rapaz, pior que eu também tô vendendo os meus, mano Acabei de vender um ali agorinha, mano Vou deixar esse pra depois, mano Falou aí, irmão Tô vendendo esse carro aqui É, pode querer Qualquer coisinha só dá um aviso aí É nóis, é nóis Qualquer coisa dá um toque aí Eu tenho seu número aqui Valeu, valeu Valeu O cara tem meu número, irmão Tá tranquilo, tá aí meu número Não vai adiantar em nada Eu não sou mais dono do leite Então é isso aí Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E vamos ver, mano Será que amanhã Amanhã a gente já vai mexer nessa parada dos colombianos? Então valeu, falou E fui, velho Você foi a shadow to my life Did you feel? I know the star You fade away Afraid I'll lay my sad or say When I see you In my life Where are you now? Where are you now? Who законч угills? I reject you No No Legenda Adriana Zanotto